E aí galera, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de aulas que eu estarei fazendo a partir de agora e serão aulas bem bacanas e que farão toda a diferença no seu aprendizado, principalmente para você que é iniciante e também teremos conteúdos aí para os intermediários também, beleza? Então assista o vídeo aí até o final. Nesse vídeo irei passar umas dicas bem interessantes para vocês e será um vídeo de menos de 5 minutos e que fará uma grande diferença, principalmente aí para o pessoal que está começando, para os iniciantes. Eu irei passar dicas de como melhorar a pegada na guitarra, né? Serão 4 técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui que farão toda a diferença na hora de vocês tocarem ou fazer algum improviso para tocar algum solo e vai ser bem legal. Primeira técnica que eu irei passar para vocês aqui é a respeito do bend ou dos bends que consiste em você esticar a corda para chegar na nota desejada. Por exemplo, eu estou em um dó e eu estico essa corda, né? Para ela chegar na nota ré, sem sair daquela casa que eu toquei inicialmente. E isso faz toda a diferença. Eu vou mostrar alguma frase simples, sem utilizar bend, e outra frase utilizando bend. Essa foi seca, né? Sem nada. Agora com os bends. Sem bend. Com bend. A próxima técnica diz respeito aos ligados, que são os hammer-ons e pull-offs, que consistem em você martelar a corda e também puxar. Aqui no caso martelando, hammer-on, puxando, pull-off. Eu vou fazer alguma coisa sem os ligados e outra com ligados. Com ligados. Sem ligados. Com ligados. Então fica bem bacana, né? A próxima técnica são os slides. Os slides consistem em você deslizar o dedo sobre a corda até chegar na nota desejada. Então fica bem bacana, não fica aquele som cru, aquele som seco. Fica bem legal. Eu vou fazer alguma frase sem slide e com slide. Seco, né? Sem slide. Agora com slide. A próxima técnica é o vibrato. E esse a gente deve ter um pouquinho de cuidado, porque se você não fizer ele corretamente, você vai acabar fazendo aquele vibrato de carneiro, né? Eu costumo chamar de vibrato de carneiro. Parece um carneiro berrando. Fica bem estranho. Eu vou mostrar aqui o vibrato de carneiro e vou mostrar o vibrato da maneira correta, da maneira que eu gosto de fazer. Pode haver pessoas que gostem de usar o vibrato de carneiro, mas eu prefiro usar o outro que eu vou mostrar aqui. Vibrato de carneiro. É isso aqui, ó. Tá vendo? Fica uma coisa meio... Treme demais. Vibra demais. Então, o vibrato que eu acho correto e que eu gosto de fazer, que eu utilizo, é isso aqui, ó. Mais pegada, né? Porque esse fica bem estranho, né? Olha a diferença. Então, essas quatro técnicas que eu passei ao longo desse vídeo, bends, ligados, slides e vibratos, farão toda a diferença na sua pegada aí na guitarra. E é de suma importância estudar muito bem essas técnicas, estudar muito para que você venha melhorar a sua pegada no instrumento. Então, se você estudar bastante essas técnicas, você irá melhorar muito e em muito pouco tempo. Fará toda a diferença na sua pegada aí. Então, é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.